Se eu pudesse falar rapidamente sobre essa questão da discriminação contra os produtos brasileiros pela União Europeia e nos Estados Unidos. Um dos grandes obstáculos para aumentar o livre comércio é a União Europeia e os Estados Unidos. Porque os lobbies agrícolas são tão poderosos nesses países, eles são protecionistas e estão bloqueando o livre comércio. E os defensores do livre comércio na Europa e nos Estados Unidos lutam todo dia para derrubar o protecionismo. E o argumento dado é o que já ouvimos aqui. Isso é para proteger a nossa identidade. O interesse dos agricultores e das grandes empresas de agribusiness, eles dizem, a gente precisa disso para proteger a nossa identidade. Isso é algo tolo. Como é que preços altos vão proteger a identidade? Isso é uma tolice. Essas políticas, na verdade, aumentam o preço dos alimentos para os produtores europeus e americanos e negam a outros produtores de outros países os benefícios do livre comércio. Mas eu devo também falar um pouco sobre essa questão da identidade. Na apresentação, bastante divertida até, do Ciro Gomes. A alegação para se rejeitar a identidade, mesmo na tradução, para desprezar a sua identidade. Eu rejeito isso. Não aceito isso. Eu acho que isso é difamar o meu caráter. Se os brasileiros rejeitarem a sua identidade, eu acho que o mundo vai perder um grande tesouro. E nada, nas minhas observações, deve ser interpretado como se sugerisse isso. Mas, mais importante ainda, internamente, foi a sugestão, sem argumento, mas uma mera insinuação de que preços elevados, burocracia, são parte da identidade brasileira. E isso não pode ser assim. A identidade brasileira tem a ver com empreendedorismo, cultura, artes, tem a ver com todas as coisas que fazem os brasileiros, esse enorme país de mais de 180 milhões de habitantes, mas dizer que a identidade do Brasil está ligada a obstáculos ao comércio, à burocracia, à alta tributação, a barreiras, isso, na minha opinião, é absurdo. Mas a gente ouviu isso na apresentação do Ciro Gomes, uma declaração clara. Vamos nos perguntar, então, se isso é uma parte inerente da identidade dos brasileiros? O comunismo ou o socialismo também fazia parte da identidade do povo da Estônia. Quando eles rejeitaram o comunismo, e agora, em pouco tempo, se tornaram um país muito rico, com tarifas zero, comércio totalmente livre, e tiveram um aumento rapidíssimo na renda per capita e nos padrões de vida. A Estônia é irreconhecível hoje. Por quê? Porque os liberais tiveram a coragem de colocar a tarifa ao comércio a zero. Alguns dizem, vamos perder a identidade? Não, mas eles continuam sendo estonianos, só que são ricos. Eu acho que os brasileiros podem continuar sendo brasileiros, mas brasileiros ricos. Eu devo ter sido mal interpretado, porque eu definitivamente, em nenhuma hipótese, permitiria que a nossa tradução, por omissão ou ação, entendesse que eu afirmei que burocracia, corrupção, ineficiência faz parte da identidade brasileira. Isso foi mal traduzido. E agora eu vou falar em português, porque talvez tenha sido o meu péssimo inglês. Não é disso. Mas o assunto foi mencionado nessa exiguidade de 20 minutos, mas é objeto de uma reflexão minha, de algum tempo, parte dela no período que foi visiting school na Law School de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. E, basicamente, a questão da identidade tem muito mais a ver com a transição, e isso é uma digressão absoluta no nosso encontro aqui, mas talvez valha como uma semente para outros momentos. A digressão que eu ando especulando filosoficamente nas minhas angústias existenciais é que a felicidade humana, e, por favor, me perdoem apenas porque a questão da identidade nacional consulta mais isso do que aquilo que nós estávamos falando, crescentemente transita de valores espirituais, subjetivos, românticos, poéticos, para o consumo, para quanto da minha expectativa de consumo excitada por uma comunicação global, eu dou conta de praticar com a renda que eu disponho. Essa é a chave de inteligência não reacionária, não esquerdóide, não burocrática, não totalitária, não autoritária, não cubana, não venezuelana, se quiserem a caricatura, da inteligência do que seria o papel de um homem de Estado, ou de uma concepção de economia política moderna, não reacionária, e que incorporasse a melhor virtude do ideário liberal, a melhor virtude do ideário liberal não é a negação do Estado, a melhor virtude do legado neoliberal é a defesa da liberdade e do pluralismo, e pluralismo significa amar o método ao invés de amar a oposição. Significa humildade intelectual para não imaginar que a vida humana, na sua complexidade, se resume no retorno ótimo à alocação de recursos escassos, que melhor do que ninguém sabe fazer o mercado. Até porque eu não sou intelectual, eu sou um operador da vida pública, decente, não tenho nenhum precedente nas minhas antecedências de amor à burocracia, detesto Estado autoritário, odeio burocracia. E só falo isso para voltar aqui à reflexão. Então, repare bem, se a identidade nacional é excitada por uma plataforma de felicidade, referida a um padrão de consumo, isto tem a ver com a identidade cultural mesmo. Por exemplo, o povo japonês quer comprar lucidamente, não por imposição regulatória, e eu fui ver isso um período, comprar arroz mais caro. Por quê? Por um traço de identidade cultural japonês, que é a memória da fome, eles não querem, por qualquer tipo de razão, por nenhum tipo de razão, perder autonomia na produção do seu principal trato alimentar. Isto é dramaticamente cultural. O Japão tem reservas para comprar arroz mais barato do Paquistão, de qualquer lugar. Isso quer dizer o quê? Que é perfeitamente possível, noutra dimensão, que não é esse debate aqui, nós discutirmos a questão de identidade cultural e se esse padrão de consumo, referido à felicidade, é mesmo correto. Eu vou dizer aos meus compatriotas aqui, que certamente estão informados, mas para trazer o argumento. O padrão de felicidade norte-americano é um carro, quer dizer, são dois carros por cada três habitantes. Se a China replicar, como está replicando, este padrão de felicidade referido a consumo e fizer dois carros por três habitantes, o planeta morre. Então, é uma questão de identidade cultural? Sim, porque nós, brasileiros, temos uma exuberância nas nossas identidades culturais. Nós, brasileiros, nos respeitamos. Nós até fazemos troço das nossas contradições, mas aqui nós resolvemos a nossa parada com pouco sangue. Aqui as digressões étnicas existem, as tensões étnicas existem, mas nós sufocamos a segregação racial. Não é o caso da América do Norte, por identidade cultural. O luteranismo domina a moral norte-americana, o catolicismo domina a nossa. Gol de vocês. É uma moral muito mais estimulante do êxito individual e do talento do que essa que afirma que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas identidade cultural é isto. É isto e tem a ver com o padrão de consumo nesse contexto. Nós não temos as condições competitivas, equipotentes ao mundo, por razões que eu não vou precisar repetir, e temos o que perder. A Lituânia não tem nada o que perder depois do desastre da burocracia soviética, depois do desmantelo do sovietismo pouco lido, do estalinismo imbecil, não restou pedra sobre pedra, sobre aquela querida gente da Letônia, da Estônia, da Lituânia, nada. Não há o que perder. Então, qual é a tarifa externa para a Lituânia? Zero. Por quê? Porque com isso eu provoco decisões de alocação, ou atraio investidores, ou abasteço a minha comunidade. Agora, eu não conheço, evidentemente, vou me preocupar em observar, como é que ela vai financiar o seu passivo externo. Não sei como vai financiar o seu passivo externo, porque para a gente pagar, e aí vem a questão da moeda. Para a gente ter o padrão de consumo, tem que pagar. Obrigada. Obrigada.